A Tempestade O frio desesperoso começou a chorar O frio queimando as plantas castigando animais A fome era o que mais assolava Matando bons e maus em uma só tacada O sol retoma logo a dianteira Mandando avisar que o céu é dele Que tudo vai mudar E 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 já não existia mais tristeza no ar Assim que o sol nasceu e começou a brilhar A luz tranquilizou toda a população A chuva já não nos preocupava Havia novo gás pra caude da parada O sol que toma conta do planeta E manda avisar que o seu povo não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Não precisa mais chorar Bratinha Bratinha Chegou A Tempestade Devastando o lugar Quem viu, desesperou-se e começou a chorar O frio, queimou as plantas castigando animais A fone era o que mais assolava Matando bons e maus e um assalto a cada Só quem toma a lavadia inteira Me manda avisar que o céu é dele e tudo vai mudar Porque tudo vai mudar Porque tudo vai mudar Porque tudo vai mudar Tudo vai mudar Somente pela sombra Pelas boas vibrações Muito obrigado Aia Babilan Aia Babilan Aia Babilan Aia Babilan Aia Babilan Aia Babilan Aia Babilan